Fala galera, beleza? Eu sou o Rafael e tá começando mais um vídeo aqui no canal. Seguinte galera, eu fui assistir Toy Story 4 ontem, né? Agora já é de manhã, eu esperei passar um pouquinho, né? Porque dizem que quando você sai do cinema você tá mega empolgado e depois, como todo mundo fala, né? Você começa a pensar um pouco mais sobre o filme e hoje já é outro dia, eu também tava bem cansado ontem. Então agora sim, vamos conversar sobre esse filme, né? Vamos sem spoiler, obviamente, né? Eu vou falar sobre o que eu achei e dar a minha opinião, lembrando que a sua pode ser diferente. Eu vou dar a minha opinião como uma pessoa normal que comprou um ingresso, sentou lá na cadeira e foi assistir o filme, beleza? O que eu achei de tudo isso. Eu não sou formado em nada de cinema ou sou um crítico experiente, nada. Eu só vou dar a minha opinião como uma simples pessoa que foi assistir. Então você fica à vontade aí pra comentar aí embaixo o que você achou do filme, se você já assistiu, obviamente. E se você não assistiu, comenta aí o que você tá esperando, beleza? Então, galera, o filme tá surreal, cara. A qualidade que tá esse negócio é absurda, mano. Eu fui ver algumas críticas de algumas pessoas e todo mundo concorda nesse ponto. A qualidade tá... Mano, se você assistiu o primeiro, o segundo e o terceiro filme e você assiste esse, você percebe, tipo, a diferença. O primeiro foi em 1994. Imagina quem que assistiu em 1994 no cinema esse filme e, tipo, vai assistir agora no cinema em 2019, né? A pessoa deve cair nas lágrimas, mano, porque é uma nostalgia, tipo, é muito bom ver o filme evoluindo. São mais de 24, 25 anos de pura evolução, cara. O primeiro foi em 1994, o segundo foi em 1999, depois demorou um tempão, né? Foi 11 anos pra sair o próximo, que foi em 2010. E agora em 2019, que foi o quarto e talvez o último, né? Não dá pra entender se vai ser o último, se eles vão fazer outro. Isso não dá, tipo, não deixou claro, sabe? O que eu vi muitos youtubers comentando sobre é que alguma coisa vai continuar lá no Disney Plus, que tá pra lançar ainda este ano, né? Eles podem sim expandir a história por lá, fazer uma minissérie de algum personagem. Cara, vai ser muito interessante. Mas enfim, fui eu lá, Rafael, sentei na cadeira. Quando começou o filme, velho, eu fiquei... Mano, olha a qualidade disso. Assim, eu tenho que contar pra vocês. Eu não chorei com o final do filme, tipo, eu achei muito emocionante. É uma animação muito boa, assim, de assistir. É muito... É muito gostoso você assistir, tipo, cada segundo desse filme com a qualidade muito boa, os personagens ali, tudo junto. Juntos novamente, tipo, isso é muito bom. Mas eu não chorei, eu me emocionei. É diferente, sabe? Mesmo eu já acompanhando Toy Story há muito tempo atrás, eu lembro de ter assistido a primeira vez Toy Story com 8, 10 anos. Tipo, a primeira vez que eu lembro. Eu não sei se eu assisti antes. Tá, mas aí eu assisti com 8, 10 anos, né? Daí eu fui assistir os próximos e reassistir, reassistir, reassistir. Muitas e muitas vezes, até agora, né? Tipo, ontem mesmo, antes de eu assistir o filme, eu já tava maratonando tudo pra ir assistir o 4. Tipo assim, eu não digo que a história do 4 é melhor que a dos anteriores. Na minha opinião, o Toy Story 3 é um pouco melhor, tipo, não pela qualidade, mas sim pela história, sabe? O 3 e o 1, pra mim, são os meus preferidos. Eu prefiro o 1, a história do 1 é, tipo, muito bom. Embora a animação era uma fase que eles ainda estavam testando algumas coisas, estavam aprendendo, afinal, dizem que é a primeira animação com computação gráfica, né? Mas enfim, isso não vem a critério. Mas, cara, o 1, ele tem uma história muito boa, foi muito bem feito. Deu pra ver que os animadores, os roteiristas se esforçaram muito. O 3 também é muito bom. O 2 já foi um pouquinho mais complicado, é sim bom, mas teve umas complicações, né? De perder alguns projetos, de ter parado no meio, ter feito um pouco com pressa, mas é sim muito bom também. Mas agora o 4, velho, é que eles tiveram um tempo, tinha recursos bons, roteiristas bons, tinha tudo pra fazer esse filme certo. E sim, eles conseguiram, ficou muito bom. Só uma coisa que eu me senti um pouco incomodado, que eu vi até algumas outras pessoas resmulgando também, é que eles exageraram um pouquinho nas piadas. Por exemplo assim, eu tava lá sentado assistindo o filme, daí o Buzz contava uma piada, beleza. E daí ele repetia essa piada, repetia de novo, repetia. Tipo, a primeira vez você dava risada, mas na segunda você já... O engraçado é que, tipo, as crianças que estavam na sala, das milhões de vezes que o Buzz repetia a piada, elas davam risada. Agora já os adultos, eles davam risada na primeira vez, e daí na segunda já ficava tipo... Daí a terceira também. O Fork, que era um personagem pra ser um engraçadinho do filme, né? Ele conta muito piada boa, você dá muita risada com ele, mas ele tá na mesma situação, de ficar repetindo as piadas. Por exemplo, o fato dele não ser um brinquedo, né? Eu tô até me segurando aqui, que às vezes eu solto um spoiler sem querer, e daí depois eu tenho que tirar da edição. Mas eu tô me segurando aqui, calma gente, eu não vou dar spoiler. Mas cara, agora que já chegamos a falar do Fork, né? Ele é o novo personagem que a Bonnie criou, isso já foi mostrado no trailer, né? O novo amigo dela. E cara, ele ficou muito bom, ficou muito engraçado. Ele é um personagem que tá se descobrindo ali, né? O Woody tem o papel de ensinar ele, agora é um Woody diferente, né? Um Woody que quer eliminar o cara pra ser o preferido da criança, agora ele quer ensinar, ele quer cumprir com o papel dele, né? Até porque agora ele não tá com o Andy, e sim com a Bonnie, né? Mas mesmo assim, ele acaba levando a Bonnie como o Andy, sabe? Tipo, como se fosse a mesma criança. O que acabou se tornando um problema. E cara, tivemos a volta da Betty, né? Foi explicado assim no filme o que aconteceu, obviamente, né? Foi explicado o que aconteceu com ela. Mas agora ela voltou de uma forma muito diferente, né? De uma forma heroína. Ela veio também, como o fato dela ser de porcelana, ela tem algumas partes quebradas, né? Isso já ficou perceptível no filme, é falado sobre o que aconteceu, explicado que, tipo, é algo normal. Afinal, ela é de porcelana. Mas ela voltou muito diferente do primeiro e do segundo. No primeiro, tipo, e no segundo dá pra ver que ela é uma personagem mais calma. E nesse 4 ela tá de uma forma muito agitada, tipo, ela aprendeu a sobreviver. Tá, eu posso falar sobre isso porque no trailer foi mostrado isso, né? Foi falado que agora a Betty, ela é do mundo, né? Ela não é mais de uma criança. Ela não pertence mais a uma criança. E foi isso que ensinou ela ver o mundo de uma forma diferente e mostrar que ela é capaz de viver sozinha. Ela não depende de uma criança. No primeiro, no segundo e no terceiro filme foi mostrado que se o brinquedo não tem uma criança, ele é, tipo, totalmente sede da vida. Ele é totalmente perdido. O fato de o Lotus lá ter sido perdido, o Woody tinha medo de ser trocado pelo Buzz no primeiro. Isso foi martelado desde o primeiro filme, cara. O fato de o brinquedo não ter uma criança é o fato de, tipo, ele cair totalmente num abismo. E já com a Betty foi diferente. Ela aprendeu nesse tempo que ela ficou sozinha pelo mundo aí, ela aprendeu que ela não precisa de uma criança. Ela é livre. A forma como o Woody e a Betty se encontram novamente é incrível, cara. Meu Deus do céu, só de lembrar. Tivemos também a vilã do desenho, né? A Gabi Gabi. Tivemos os bonecos de ventrílocos dela lá, que eram os capangas dela, né? Ela é um brinquedo que tem os seus motivos pra estar revoltada, né? Mas, tá, essa parte eu não posso falar muito porque senão eu vou, tipo, acabar dando spoiler. Mas, enfim, o que eu posso falar pra vocês é que a Gabi Gabi é uma vilã, mas ela tem os seus motivos. Tipo, meu Deus, tem uma serra aqui. Mas, enfim, ela tem os seus motivos pra ela ir no final e ser explicado direitinho. E ela tem um rumo um pouco diferente do Lottes, né? Que no filme lá no Toy Story 13 deu pra ver que o final dele foi bem trágico. Mas o da Gabi Gabi é um pouco diferente. Eu não vou contar muito porque senão vai ser spoiler. Mas vocês vão perceber isso assistindo o filme. E se você já assistiu, você sabe o que aconteceu, né? Mas, enfim, outro fato. Tava todo mundo falando que... Eu até quero falar sobre isso agora porque eu falei que eu não chorei, né? Mas tava todo mundo falando que era a animação mais triste da Disney. Cara, não é uma animação triste. Tipo, ela é, assim, um pouco emocionante, né? Você fica... Meu Deus, não tá acontecendo. Tipo, daí puxa um pouquinho de lágrima ali. Eu não chorei, como eu falei, porque eu achei o final emocionante, não triste. Afinal, a gente tá falando de um filme da Disney, né? Não tem como ser um final trágico. Foi um final, tipo, bonitinho. Eu acho que quem mais chorou ali pelo... Como, por exemplo, o fato dos dubladores. Eles pensam, os caras acompanharam o filme, trabalharam com o filme desde 1994. Viram a evolução completa ali do filme. É óbvio que nesse último eles vão chorar, né? O fato deles terem caído nas lágrimas é por causa do final, cara. Por causa que eles estão ali acompanhando o filme há 24 anos. Por exemplo, se alguém hoje que foi assistir o filme é adulto. Ou assistiu o primeiro 94 lá no cinema. É óbvio que vai cair nas lágrimas também. O começo, assim, quase que eu puxei uma lágrima ali no começo. Porque o começo ali é quase mais emocionante que o final, cara. Porque ele faz meio que uma retrospectiva de tudo ali. Não é spoiler, né? Porque no filme foi mostrado o Andy criança. Então deu pra perceber que um pouco é contado no começo ali. E, cara, eu acho que é só isso que eu tenho pra falar pra vocês. Achei o filme muito bom. Tanto quanto história como também em qualidade. Tava de se esperar já isso, né? Não achei tão triste, assim, como todo mundo tava falando. Foi um final muito bonitinho. E eu gostei. Eu gostei muito, cara. Eu só achei... Eu só senti falta da música no filme. Tipo, porque no primeiro a gente tem bastante música. Primeiro Toy Story, né? E esse a gente só tem o Amigo Estou Aqui e tem mais duas ou... Duas, eu acho, só. Galera, eu gostei muito também dos novos personagens nesse filme. Teve o Duque Cabum, né? Que eu quase nem falei muito nesse vídeo aqui. Temos também o Patinho e o Coelhinho, né? Que foram outros personagens muito engraçados. Eu dei muitas risadas com eles. O fato deles terem a imaginação um pouco mais além ali de um brinquedo é muito legal, cara. Eu me diverti muito com eles. Ah, e tem também aquela policialzinha lá que anda com a Betty, né? Ela também é bem engraçada. Eu achei que o final ia ser algo de arrepiar, né? Que você ia ficar... Meu Deus do céu! E já começava a chorar ali, mas... Não foi o que aconteceu comigo. Pode ter acontecido com algumas pessoas. Mas eu gostei sim muito do filme. Agora, uma coisa que eu não gostei em Toy Story 4, tipo, pelo menos na minha opinião... É que algumas coisas são previsíveis. Por exemplo, o final ele foi previsível. Algumas coisas que o personagem estava em risco ou não era previsível. Isso não que me incomodou, mas... Sei lá, cara. Eu esperava uma coisa diferente, sabe? E já em Toy Story 4 as coisas foram tanto quanto clichê. Então, cara, eu acho que de toda essa qualidade absurda do filme, de tudo que foi bom... O que mais me incomodou mesmo é que as coisas eram meio que previsíveis e que tudo era bonitinho. Porque é Toy Story, sabe? E, ó, calma lá. No Toy Story 1, 2 e 3 as coisas estão um pouco diferentes, né? No Toy Story 3, algumas cenas eram bem tensas de assistir. Tipo, você ficava... O que vai acontecer agora? E já no Toy Story 4 as coisas eram previsíveis, como eu falei. Por isso que eu, tipo, eu falei que eu gostei mais do 3 e do 1. Porque algumas coisas eram bem pesadas. Por exemplo, o fato do Cid lá estar destruindo os brinquedos. No final, eles daram uma lição nele. No 3 lá, o Lotso quase matar todos os brinquedos. Quase em todo, se perderem, sabe? Isso acabou sendo um pouco diferente no 4. Sei lá, eu me senti um pouco incomodado com isso. Mas de resto, tá tudo bom, cara. E, ó, as referências. Fica ligado, cara, que tem umas que estão na cara, assim. Você... Teve uma, assim, que eu percebi na hora. Quando o personagem apareceu, eu falei... Cara, isso é uma referência, mano. E ninguém que tava do meu lado percebeu. Eu fiquei, tipo, cara, isso é uma referência a um clássico da Pixar. Como é que vocês não tão percebendo? Então, fica ligado que tem muitas referências incríveis nesse filme. E me conta aí se você percebeu alguma. Se você já assistiu. É isso, galera. Então, não quero enrolar mais. Já falei muita coisa aqui. Já falei o quanto eu me empolguei com o filme, né? O quanto ele foi bom. E é isso, cara. Se inscreve no canal. Ativa o sininho se você é novo por aqui. Deixa o like aí no vídeo. E qualquer coisa que eu tô no meu Twitter, no meu Instagram. Sempre postando coisas no meu Twitter. Atualizando o meu dia pra vocês. o que que tá acontecendo no canal. E falando sobre os desenhos animados. Eu vou ficando por aqui. Um grande beijo, um grande abraço. Até o próximo vídeo. E tchau. Tchau.